Ei! Oi! Você me leva? Você me leva? Você me leva? Você me leva? Uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima Me avisam os perigos de chegar Angra dos Reis, Ipanema, Irassema, Itaparacá Porto seguro São Vicente De braços abertos sempre a lhe esperar Pois bem, cheguei Me dá vontade Me dá vontade Descobri dor dos sete mares Eu quero E uma lua me ilumina Com a clareza e o brilho de um cristal Transando as cores dessa vida Vou colorindo a alegria de chegar Boa viagem, Ubatuba Pro marim, Leme, Guarujá Praia vermelha, Ilha Bela De braços abertos, braços abertos Pois bem, cheguei Quero ficar bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade, eu sou assim Descobri dor dos sete mares E a verdade eu quero Belíssimo som de anel Belíssimo som de anel Põe pilha, Aê Que beleza Que beleza Uma luz